Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora, galera. Opa. Opa. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Caraca, velho. Esse sniper ficou muito melhor. Meu Deus, vai infinitamente melhor, velho. Não vai subir em lugar nenhum. Ai, ai, ai. Vamos ficar esperto aqui com esses caras aqui. Meu Deus do céu. Galera, para de tacar as coisas aqui, mano. Nossa, o cara veio aqui, velho. Olha que cagão. Beleza. Me aguarde. Vamos ver se tem alguém por aqui. Parece que não. Opa. Tinha um bagulho... Um mágula... Tinha um maluco ali em cima, velho. Oh. Não tô enxergando direito. Hitmark no cara de cima. Infelizmente, eu tinha que ter mantido a sniper, velho. Se tivesse continuado com a sniper ali, eu tinha conseguido levar ele. teammate. Nossa, teammate. Se você deixar esses caras me matar, eu ia ficar grilado com ele. Vamos levar aquele cara lá de cima, que ele tá enchendo meu saco. What the hell, mano? Vamos ver. O louco, tio. Gente, eu não sei se eles mexeram na sniper, ou se é o attachment diferente que eu coloquei mesmo, porque tá muito melhor, velho. Nossa, tá muito melhor. Muito, muito melhor. Eles têm noção. Vamos tentar manter a posição aqui. Mas, cara, tô com medo de vir gente dali, ó. Inclusive, acho que tem cara aqui em cima dessa casa. Caraca, velho. Eu vou vazar daqui. Bora. Pegar uma posiçãozinha melhor aqui. Na parte de cima. Toma, seu safado. Ah, fica subindo nessa casinha toda hora. E tem alguém ali que atirou em mim, mas eu não vou... E aí, galera? Vocês viraram o spawn aqui? Como é que é que funciona isso? Acho que viraram. Nossa, vai subir um cara aqui. Nossa, vai ter muito cara aqui, velho. Sobe aqui, galera. Porra. Aí, ó. Nossa, que bala. Meu Deus do céu. Vamos soltar um wavezinho aqui. Uai. Errei, mano. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, né? Errando um cara desse jeito. Paradinho pra mim. Merda. Eu corri pra... Pra granada, velho. Pelo menos ele morreu na minha clay, velho. Toma, safado. Toma. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema que o cara. Vou subir nessa bagaça. E aí, galera? Cadê os inimigos? Fazendo firula já, velho. Não, 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 não. Nossa, merda. Tentei fugir, mas não deu, mano. Parece que só esse cara... Por que que eu tô com outra classe? Não, mano. Que que é isso? Puxa. Puxa. Enemy UAV overhead. Ó. Tem um cara subindo aqui. Acertei o pezinho dele. Ixi, maria, velho. Tô errando uns tiros que vou te contar, viu? Não dominei 100% a sniper. Enemy personal radar overhead. Ainda tô com um pouco de dificuldade, velho. Mas, cara, o jogo com minimapa tá um milhão de vezes melhor. Vocês não têm noção o tanto que tá melhor essa bagaça. Ah, rapaz. Tem mais um cara aqui? Tem. Bem safado. Uai. Não, pica. Vamos soltar. Uai. Tem como pegar mais de um streak agora? Mentira. Vocês viram que eu tava com... Eu tava com um radarzinho e eu peguei outro? Meu Deus, mano. Se tiver como pegar mais streak aí, arrumaram o jogo. Aí, acabou, mano. Vai ser uma delícia. Tá tranquilo? Tá de boa? Tô esperando esse cara vir aqui, mano. Quem explodiu meu negócio? Merda, mano. Subi gente aqui, certeza, mano. Inclusive, foi só eu sair que o teammate morreu. Coitado. Não é possível. Ô, tô com 17 kills, mano. Primeirão lugar. Primeira partida do dia aqui. Eu não tô jogando a melhor das minhas performances, não. Mas assim... Como é a primeira partida do dia, tá tranquilo. Tá de boas. Nossa, velho. Ô, eu pus um attachment aqui que eu vou até contar pra vocês qual que é. Porque mudou pra mim o jogo. Ficou muito melhor, cara. Tem um cagão aqui. Eu não sei se ele vai chegar pulando. Se ele for pular, vai ser triste pra mim. Vamos subir aqui. Vamos nos preparar. Ele tá lá ainda, ó. Será que ele vai tentar fugir? Aí, já morreu. Então tá de boa, tá tranquilo. Nossa senhora, mas estão esperando o cara desse jeito? Do jeito que o cara... Ô, meu Deus do céu. O que é isso, Corvitch? Cara, comenta pra mim o que que vocês tão achando... Do jogo. Agora que eles mexeram. Porque, cara, eu tô achando outra experiência. Tô achando muito melhor. O attachment que eu tô colocando aqui na sniper, eu acho que deixou ela mais rápida. Tipo assim, não era pra deixar ela mais rápida, mas deixou, velho. Pelo menos eu tive a impressão. Não sei se é um placebo já um fodido. Ou se realmente ficou mais rápida. Mas o attachment é esse aqui, ó. É o cano. Heavy duty battle. Barrel. Heavy duty duty. Sei lá. Fala como fizer. Heavy duty battle. 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 Pois é. Então, eu tive a impressão que a sniper ficou mais rápida com essa bagaça aqui, mano. Mas eu não tenho certeza se ficou mesmo ou não. Então vocês testem aí. E me contem, por favor. Eu acho que eles não aumentaram o level cap das armas, né? Infelizmente. Tinha que ter aumentado essa bagaça, mano. Boa, time. Nosso ganho, conseguimos ganhar ainda. É, partidinha mais ou menos, né? Mais ou menos. Tinha que ter aumentado essa bagaça, né? Tinha que ter aumentado essa bagaça. Tinha que ter aumentado essa bagaça, né? 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 Tchau, tchau.